Muito bom, hein? Queridos, convido a igreja nessa noite a abrirem as suas bíblias ou acessarem. Nós vamos ler a carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 5. O texto começa com uma proposição, portanto, pelo menos na minha versão aqui, nova versão transformadora. Quando o texto tem um portanto, a gente precisa entender o que veio antes, senão a gente não entende o que o autor está querendo dizer. E Paulo, lá em Gálatas 4, 19 e 20, vai dizer o seguinte. Ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. E elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Gostaria de poder estar aí com vocês para lhes falar em outro tom. Mas, distante como estou, não sei o que mais posso fazer para ajudá-los. Paulo está escrevendo essa carta aos Gálatas em um tom péssimo. Paulo, ele está muito entristecido, ele está muito chateado, ele está muito incomodado. E sabe aquela coisa de pesar o dedo na caneta, a tinta, né? É isso que ele está fazendo aqui, ele está muito incomodado. Porque os Gálatas ouviram o Evangelho, conheciam o Evangelho, mas se deixaram levar para os ensinos de outros mestres. E começaram com algumas coisas esquisitas lá no meio deles, começaram a querer se circuncidar. Começaram a querer aderir a práticas do povo judeu, que não era necessário para aqueles que têm fé em Cristo. Então, Paulo está muito incomodado e está dizendo isso. Olha, eu estou sentindo dor de parto. Por quê? Porque Cristo não foi formado em vocês. Não foi. Eu gostaria de poder estar aí, ele fala, né? Para falar em outro tom, mas não dá para falar em outro tom. Porque as notícias que me chegam são tão ruins. Vocês forem enfeitiçados, ele vai dizer em um dado momento. Porque eu não consigo escrever em outro tom. E aí ele vem para o capítulo 5 e começa assim. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo. Se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhe servirá. Volto a dizer. Todo aquele que se deixa ser circuncidado, deve obedecer toda a lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus, pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós vivemos pelo Espírito. Esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continuo a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos. Essa versão aqui minha, ela chega num lugar muito interessante, muito real do grego do Paulo. Deveriam castrar a si mesmos. Por que vocês, irmãos, verso 13, foram chamados para viver em liberdade? Não usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor, pois toda a lei pode ser resumida nesse único mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre se mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes. Quem praticar essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Amém. Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua Palavra, Pai. Pedimos mais uma vez que o Teu Espírito Santo nos ilumine para compreendermos as Escrituras, nos dar os olhos de Jesus, nos dar as lentes de Jesus, para que a gente possa ser iluminado pelo Teu Espírito Santo e saiamos daqui esclarecidos sobre a Tua vontade para a nossa vida e a Tua vontade para a nossa igreja. É o que eu peço por mim, por todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero falar nessa noite com vocês a respeito de avivamento. Avivamento. Quem ouviu nas últimas semanas essa palavra circulando nas redes sociais, em algum canal de internet, no meio evangélico? Avivamento. Pode levantar a mão? Bastante gente, bastante gente. De fato, aconteceu um acontecimento em uma igreja, na verdade ali, uma paróquia, de dentro de uma universidade nos Estados Unidos, um movimento lá, em que o culto começou a perdurar muitas e muitas horas, eu acho que passou até de semana, sinceramente nem tenho todas as informações exatas, e teve um burburinho enorme nas redes sociais, Whatsapp, o meio evangélico discutindo a questão. É um avivamento? Não é um avivamento? E isso aí foi muito, 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 muito discutido, muito falado, muito comentado, e eu estou zero interessado em discutir o que aconteceu nessa igreja dos Estados Unidos. Mas eu quero pegar o pretexto do assunto. Avivamento. Para falarmos nessa noite sobre avivamento. Porque essa palavra, esse acontecimento, desse culto que durou, sei lá, quantas dezenas de horas, centenas de horas, ela esteve em voga no nosso meio, e nós precisamos pensar a respeito do que é, de fato, uma igreja viva. Uma igreja viva. E eu tenho certeza que essa mensagem, ela vai contribuir muito, muito, para que nós, enquanto igreja, possamos discernir se somos uma igreja avivada ou não somos uma igreja avivada. Eu quero discutir isso um pouquinho com vocês, quero expor Gálatas capítulo 5 para a gente poder pensar esse assunto. E eu quero fazer isso, em primeiro lugar, tecendo algumas críticas, de algumas contradições que existem muitas vezes no nosso meio religioso. Esse mesmo meio religioso que fica eufórico com o avivamento dessa igreja dos Estados Unidos, que está acontecendo lá um culto de 700 horas. Essa igreja, ela tem algumas contradições e eu preciso trazer essas considerações aqui para os irmãos. E eu queria fazer, abrir um parênteses para os irmãos aqui nessa noite, a respeito disso que eu vou falar, dessas críticas que eu quero tecer. Porque assim, talvez você se pergunte, Puxa vida, o pastor da igreja vai fazer crítica à igreja? Não faz sentido isso? Eu queria ter a oportunidade aqui nesse parênteses, para explicar para você o porquê, o porquê disso, o porquê fazer essas críticas ao que eu vou expor aqui à igreja. Em primeiro lugar, isso tem a ver com o que o próprio Paulo fala. Paulo está escrevendo uma carta para a igreja. E ele está, desculpa a palavra, mas ele está possesso com a igreja. Ele está bravo com a igreja, bravo com a igreja. Muito entristecido com a igreja. E sabendo que o tom com que ele está escrevendo, não vai ser agradável para a igreja. E ele vai dizer lá no 5.9, um pouco de fermento se espalha por toda a massa. No 10. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturba, seja ele quem for, será julgado. Porquê que Paulo escreve para os gálatas? Porquê que Paulo escreve nesse tom crítico para a igreja? Porquê que eu estou aqui para fazer uma crítica à igreja? Ou melhor, uma autocrítica, porque eu sou a igreja. Eu participo da igreja. Porque eu faço essa crítica e uso a justificativa do Paulo. Porque eu tenho responsabilidade perante a igreja, como pastor, e preocupação de que esse fermento ruim, ele contamine toda a massa. Eu, enquanto pastor, a equipe ministerial, pastoral dessa comunidade de fé, está olhando para todos vocês e tem preocupações. Não é só vir aqui pregar. Não é só vir aqui dar aula. É se preocupar com a dinâmica, com o dia a dia, com o que vocês estão compreendendo a respeito do Evangelho. Porque se tem um fermento ruim, ele vai e corre o risco de estragar. Sabe, Paulo usa essa analogia do fermento, mas tem aquela mesma analogia, talvez, com outro tipo de alimento, que é a laranja podre, sabe? Você tem um monte de laranja na sua fruteira lá, bonita. Aí tem uma que começa a apodrecer, começa a gerar aqueles fungos. Meu, se você não tira, o que vai acontecer com todas as frutas? Estraga. E faz parte do papel pastoral, não é, sabe? Ficar obcecado e, meu Deus, tem que controlar tudo. Não é isso. Mas é procurar, na medida do possível, mitigar o risco de que o fermento ruim se espalhe, de que os fungos, eles se perpetuem. Então, quando eu venho aqui e faço críticas à igreja, entendam que é com muito amor, com muito zelo, porque eu estou preocupado, e aí preocupado não é com a igreja brasileira. Não é com a igreja brasileira. Eu estou preocupado com a igreja batista em Quitaúna. Eu aprendi, enquanto pastor, que eu sou pastor de igreja local. Igreja local. Minha igreja é essa aqui. São vocês. É para vocês que eu falo dominicalmente. E é para vocês que eu quero poder fazer isso. Fazer isso como? Obviamente, com cuidado, com cautela. Não quero aqui ficar citando o nome de outras denominações, de outros líderes religiosos. Mas eu quero trazer exemplos concretos, reais, daquilo que está exposto, daquilo que é claro, daquilo que é nítido. Está certo? Então, a minha preocupação não é com as igrejas. A minha preocupação é com essa igreja que eu pastorei. Minha preocupação é com cada um de vocês, que eu sei o nome, o sobrenome, ligo no aniversário, a gente sai junto, toma café, vai para a minha sala, se encontra no final. É com vocês. Portanto, eu questiono. Que igreja é essa que vibra com o avivamento? Fica eufórica com o avivamento? Mas que muitas vezes vive, na verdade, uma espécie de emocionalismo. Fica empolgada, talvez por conta do tipo de música. Não sei se os irmãos sabem, mas você estar aqui num palco, usando um microfone, com uma banda muito boa, isso aqui produz muita emoção para cá. Um microfone na mão e alguém que fala bem tem uma oratória boa, a possibilidade com as técnicas adequadas de manipulação coletiva, são enormes. São enormes. Então, quando a gente fala em avivamento, que avivamento é esse? Que avivamento é esse que a gente se empolga? Em primeiro lugar, não pode ser um tipo de avivamento relacionado a emocionalismo. E como eu disse, eu não estou interessado no caso da igreja lá, nem conheço, nem sei, não estou fazendo o juízo de valor de lá. Estou falando de avivamento de maneira geral, desse frenesi, dessa empolgação. Não pode ser emocionalismo. E que emocionalismo, muitas vezes, é esse? Que assim, se emociona, o braço arrepia na hora do culto, está certo? Você fica... Mas, muitas vezes, é uma igreja que vive uma dinâmica insensível para com o outro, fria nos seus relacionamentos e vive baseada ali, muitas vezes, na letra morta da palavra do legalismo. Que avivamento é esse? Que, muitas vezes, as pessoas se empolgam tanto. Mas, quando a gente vê a igreja que se empolga, é uma igreja que, muitas vezes, está muito interessada em recurso financeiro, em dinheiro. Olha só, uma das grandes igrejas brasileiras, entre 2011 e 2015, ela arrecadou... Olha o pessoal aí do... o Carlos da Sustentação Financeira do Espaço Cultural. Igreja arrecadou em oferta e... 33... Ronaldo, não vai cair da cadeira, pelo amor de Deus. 33 bilhões de reais. 33 bilhões de reais. Gente, eu acho que isso aí afeta um PIB de um país. Não afeta, não? 33 bilhões. É isso. É a igreja evangélica brasileira. Que se empolga com o avivamento. E tem isso acontecendo no meio da igreja evangélica. Avivamento, que, muitas vezes, e, nesse caso específico, que eu vi, eu aprendi essa palavra aqui que eu vou compartilhar. Os mais novos vão entender. Quem é mais... Eu tive que lutar para aprender. É o tal do raipar. Quem conhece o raipar? Quem sabe o que é isso? Raipar nas mídias sociais. Sabe? Ele levantou a mão bem discretamente. Um ou outro. O raipar na mídia social é o seguinte. Está acontecendo uma coisa na moda, na mídia social. A pessoa começa a comentar e colocar, às vezes, umas hashtags e fazer para poder raipar naquela onda, para poder obter like, curtida, etc, etc, etc. Nesse avivamento, teve um monte de gente raipando em cima do avivamento. Gente indo para lá, saindo daqui, pegando um avião indo para lá para tirar foto. Estou aqui no avivamento, para postar. É raipar. Para aparecer. E a mesma igreja que muitas vezes gera a morte, é uma igreja violenta, é uma igreja que não produz vida, que mata, às vezes, em nome de Deus. Uma igreja que se empolga com o avivamento, mas é uma igreja, muitas vezes, seduzida pelo poder. pelo poder. Em menor escala, e eu tenho certeza que se os irmãos quiserem um dia, bater um papo comigo, contar exemplos, vocês vão ter briga por poder dentro de igreja. Tem ou não tem? Tem. E em mega igrejas, em grandes, tem também. Poder, poder, sede do poder, vontade também de influenciar o país, ter poder ali, sabe, político também. É essa igreja que se fica, nossa, empolgadaça com o avivamento. É uma igreja que é anti-ciência. Eu me lembro, no meio da pandemia, depois, já tinha passado, eu cheguei aqui para os irmãos e falei, irmãos, olha, chegou a vacina, vai lá e toma a vacina. Eu lembro que eu saí aqui pelo corredor, um dia aí, um irmão me parou e falou assim, pastor, o senhor não deveria ter falado de vacina no púlpito. Gente do céu, o seminário não te dá condição para você entender um negócio desse? Não dá. Caramba, mas como assim? Está certo? Como assim? É essa igreja que está empolgada com o avivamento. É uma igreja que muitas vezes é anti-ciência. Ciência é essa que, poxa, que me salvou agora nessa semana, vocês, etc. Avivamento que faz muitas vezes a igreja desejar, esse sentir, sentir. Mas é uma igreja que quer o avivamento, mas que gosta muitas vezes mais das más novas do que das boas novas. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns desses pontos eu trouxe na mensagem de ontem lá para o Parque Paió. E um desses exemplos acontece num dia que nós vamos para uma clínica de reabilitação de gente que está lutando contra o crack, contra a cocaína, contra a droga. E aí, a gente está lá no culto, eu sou o pregador do culto da manhã, sentado esperando a minha vez de me chamarem. Aí, de repente, o avivamento começa. O avivamento começa assim, um irmão lá levanta, Deus me deu uma palavra. A pastora me autoriza ia dar a palavra, compartilhar a palavra. Falei, vamos ver, qual que é a palavra de Deus. A palavra de Deus era a seguinte que esse homem ia trazer para os queridos que estavam lutando contra a crack, gente. Contra a cocaína. Está certo? Quem tem o mínimo de conhecimento técnico no assunto sabe que é óbvio que alguém que luta contra esse tipo de droga é óbvio que tem recaída. É óbvio. Não é se, é quando. Tem. Não existe um processo de acabou 100% e nunca mais. Não, tem. Faz parte. Aí o recado de Deus que esse rapaz tem para dar para aqueles queridos é o seguinte. Deus manda dizer é a última chance. É a última chance. É ou não é? É testemunho aqui. É a última chance. Se cair de novo, acabou. É inferno. Gente, ali eu me segurei para não gerar um constrangimento. Mas é a igreja que vibra com o avivamento. Uma igreja que mais julga do que acolhe. Mais julga do que perdoa. Uma igreja que tem tanta dificuldade para entender as coisas mais básicas da fé. Então tem essas contradições. Mas, mas, nós precisamos, precisamos nos perguntar, nós não deveríamos ser uma igreja avivada? Uma igreja viva? E a pergunta que vai nortear aqui nossa noite é essa. O que é uma igreja viva? O que é uma igreja viva? Porque eu quero fazer parte de uma igreja viva, de uma igreja avivada. Agora, Paulo, para responder essa questão, ele usa uma metáfora. Ele vai falar de fruto. De fruto. E fruto, ele só dá, ele só acontece, ele só é gerado se tem vida. Se tem desen... só que tem fruto bom e tem fruto ruim. O fato de você ser vivo não significa necessariamente que o fruto que você vai dar pelo fato de ser vivo é um fruto bom. Você pode produzir um fruto bom ou um fruto ruim, mas lembrem-se, só não produz fruto que é morto. Então, o organismo da igreja, enquanto instituição, ele é vivo, ele está acontecendo. tem igreja e tem frutos, mas tem fruto bom e fruto ruim. Esses frutos que eu mostrei aqui, nessas críticas que eu estou fazendo, essa autocrítica, porque eu estou dentro dessa mesma igreja, são exemplos de frutos ruins. Ruins. Portanto, meu irmão e minha irmã, o fato de nós sermos uma igreja, sermos uma igreja viva, que está acontecendo, não garante necessariamente que o fruto da nossa vitalidade vai ser um fruto bom. E é por isso da importância da mensagem, para a gente poder refletir sobre o que é o fruto adequado. Porque o fruto ruim, como o Paulo vai dizer, e tem a ver com tudo isso que eu falei, é a obra da carne. A nossa natureza humana, a sua natureza humana, a minha natureza humana, está querendo produzir fruto ruim a todo momento. o nosso egoísmo, está querendo produzir fruto ruim, a nossa vaidade, está querendo produzir fruto ruim, a nossa avareza, o amor ao dinheiro, está querendo produzir fruto ruim. Tem um monte de coisa que habita a nossa alma, a nossa natureza humana, que está querendo produzir fruto ruim. e nós precisamos entender que nós temos que ser uma igreja viva, avivada, e discernir adequadamente que tipo de fruto que a gente está interessado em produzir. Ou, que tipo de experiência espiritual que nós estamos tendo dentro dessa igreja, para que a gente produza um fruto adequado, um fruto bom. lá no Paió ontem, no meio do concílio, teve um momento de fazer perguntas para avaliar a igreja, se a igreja estava apta ou não apta para virar uma igreja. E as duas melhores respostas vieram de duas crianças, duas crianças, e uma delas foi a seguinte, o que é pecado? Perguntaram. Aí os irmãos lá falando, um monte de resposta bonita, citando o texto bíblico, etc, e tal. Aí a criancinha lá, levantou a mão assim, o Isaac. Aí eu achei muito sábio, muito legal do pastor que estava conduzindo avaliando, deixou ele falar. Pecado, pecado é tudo o que machuca o outro. Pecado é tudo o que machuca o outro. Eu virei, cutuquei o presidente da associação, falei assim, a melhor resposta de todas. Falei, nossa, excelente, o menininho foi na veia, na veia. A gente não pode ser uma igreja que machuca os outros. A igreja que machuca os outros é a igreja que é levada pelo próprio fígano, que dá vazão para a nossa natureza humana. É a igreja que manipula o outro, explora o outro, pisa no outro, machuca o outro, cujas relações elas são relações ruins, relações péssimas. Esse fruto da nossa natureza humana é aquilo que Paulo vai chamar de carne, a nossa carnalidade. Isso aqui é o fruto da vaidade, é o fruto do egoísmo, ou então, para trazer no nosso contexto, é o fruto das raipadas, das mídias, é o fruto do desejo do holofote, do aparecer, estão entendendo? Isso tudo, gente, é um fruto ruim, é o fruto do emocionalismo, o emocionalismo é muito perigoso e eu não sou absoluto, não sou contra emoções, o culto tem que ser um culto cheio de emoção, sabe, tem que mexer com o nosso corpo, tem que fazer com que a gente, sabe, vibre nesse momento litúrgico, agora, o emocionalismo, ele é muito perigoso, porque a gente se anestesia aqui dentro e lá para fora a gente é pura contradição ambulante, a emoção, ela não é o fruto, o braço arrepiado não é o fruto, o frenesi por avivamento não é é o fruto, mas Paulo vai dizer qual é o fruto, o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 a 23, mas o fruto do Espírito produz amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, não há lei, não há lei contra essas coisas, é esse o fruto que eu e você que nós como igreja devemos almejar, nós temos que ser uma igreja viva que produz esse fruto, não outros frutos, a gente não pode nem estar interessado nos outros frutos, a gente tem que estar interessado nesse, é esse que importa, porque a consequência de uma vida vivida no Espírito, a consequência de uma vida que experimenta a espiritualidade de Jesus, a consequência de uma vida que é cheia do Espírito Santo, a consequência é produzir fruto, e qual fruto? O fruto do Espírito, do Espírito, não é outro, é o fruto do Espírito, é o fruto de Jesus, é o fruto do Evangelho, não é o fruto da religião, não é o fruto das mídias, não é o fruto de quantas horas nós conseguimos ficar aqui dentro cantando, é o fruto do Espírito, é esse o fruto que nós precisamos produzir, gerar na nossa vida, é esse fruto que a igreja precisa dar, não é outro, não é outro, e mais, a igreja a igreja verdadeiramente avivada, viva, que produz o fruto do Espírito, é uma igreja que produz uma atmosfera de avivamento, de vitalidade, de vida, as consequências de uma igreja cujos membros são cheios do Espírito, e produzem o fruto do Espírito, é uma igreja avivada, é uma igreja viva, cheia do Espírito Santo, que produz os frutos escritos aqui, as características do fruto, eu vou voltar a uma ilustração que eu já devo ter usado uma meia dúzia de vezes, mas ela me soou muito bem de novo, a Aline quando se converteu, ela falou para mim assim, ah André, agora eu achei o lugar perfeito, lá ninguém vai brigar, lá ninguém vai discutir, lá não vai ter problema, lá não vai ter dificuldade, lá todo mundo é santo, todo mundo é santo, ninguém faz nada errado, a irmã Odete está dando risada, ninguém faz nada errado, todo mundo é certinho, todo mundo é bonitinho, ela ficou assim deslumbrada, aí ela começou a viver e descobriu, obviamente que não é bem assim, é claro que Aline estava equivocada em achar que a igreja ia ser um burral de santos, sabe, santarrões, perfeitinhos, todos certinhos, não, nós somos humanos, nós temos nossas lutas, nossas questões, agora tem algo no que Aline experimentou que não pode ser perdido, e eu quero te desafiar, e junto comigo agora, nós precisamos almejar fazer parte de uma igreja, cuja atmosfera dessa igreja, ela tem que ter algo de diferente, gente, tem que ter algo de diferente, não estou falando que a Aline, né, estava certa, na verdade, ela estava errada, a expectativa dela sobre as pessoas, o grau de perfectibilidade, ela era uma uma pequena lá, uma, ainda uma pequena farisainha, assim, religiosinha ali, ela estava, ouvindo a serpente estava ali, ia dar ruim, né, graças a Deus que ela percebeu rápido, mas, quando a gente vem para a igreja, quando a gente faz parte da igreja, quando a gente vive a igreja, quando a gente bota a camiseta da igreja, gente, tem que ter alguma coisa de diferente aqui, tem que ter alguma coisa de diferente aqui, porque é inadmissível a gente pensar que a gente faz parte de uma igreja que não tem nada de diferente de nada, se fosse assim, a gente ia para um clube, a gente ia para um ajuntamento qualquer aí, social, e etc e tal, mas a gente vem para a igreja, e essa igreja, como eu estou dizendo, ela tem que ser uma igreja viva, ela tem que ser uma igreja que dá fruto, e esses frutos aqui, essas características do fruto do Espírito, precisam estar presente na igreja, a gente tem que fazer parte de um tipo de organismo que seja um sinal claro da bondade no mundo, a gente tem que fazer parte de um organismo vivo, que tem que ser um sinal claro da mansidão no mundo, a gente tem que fazer parte de um organismo vivo, que seja um sinal claro do perdão, da misericórdia, do amor, nós precisamos fazer parte de uma igreja que nos dê vontade, sabe, da gente poder contar para os nossos amigos, nossos conhecidos, nossos filhos, olha, pode vir para lá que é bom, é perfeito? não, não é perfeito como a Aline achou, tem defeito, mas olha, no meio dos defeitos tem perdão, tem reconciliação, tem o Espírito Santo trabalhando e movendo entre essa igreja, no meio dessa igreja, através das pessoas, amor, lá ninguém faz nada obrigado, sabe, porque o amor que a gente tem para oferecer para o mundo, para as pessoas, não é o amor de um tipo de política, digamos assim, sabe, em que você força a barra porque todo mundo tem que amar, todo mundo tem que dividir, porque a gente está mandando, não é o amor que Deus toca cada um de nós espontaneamente, nós distribuímos, nós dividimos, nós vivemos essa experiência, e Paulo vai dizer no verso 14, que não há lei contra o fruto do Espírito, e aí olha o que que ele diz, pois toda a lei, toda a lei verso 14, pode ser resumida neste único mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo, Paulo é até mais conciso até do que Jesus, ame o teu próximo como a si mesmo, o amor, gente, é o grande sinal que vai atestar se nós somos de fato avivados no sentido de produzir o fruto do Espírito ou não, ou não, com todo respeito, não é se canta o hino do cantor, não é se bate palma, não é se a liturgia é A, B ou C, não é a maneira como a igreja está organizada, não é como as coisas acontecem administrativamente, não é se tem transmissão ou se não tem, não é se tem bateria ou se não tem, não é nada disso, é amor, o amor vai definir a qualidade da nossa igreja, o amor vai definir a qualidade do avivamento, da vitalidade que a gente está experimentando, o amor é o grande sinal que nós podemos oferecer para definir se de fato nós somos uma igreja avivada ou não, e eu creio, eu creio, e eu falo isso por experiência real, eu olho, eu enxergo, eu vejo os testemunhos, eu creio que a IBQ é uma igreja viva nesse sentido, eu creio que a IBQ é uma igreja avivada nesse sentido, mas, eu creio que o fruto do Espírito nasce nesse terreno aqui, que se chama Igreja Batista em Quitaúna, eu vejo isso com os meus olhos, eu creio que o avivamento, essa vida, cujo fruto é o Espírito está aqui, está acontecendo aqui, eu creio que existe uma atmosfera de vitalidade dentro dessa comunidade de fé, é por isso que eu chamo meus amigos para vir para cá, por isso que eu posto nas minhas redes lá, que eu sou pastor da IBQ, eu faço com orgulho, por quê? Porque tem uma atmosfera nesse lugar que eu provo, que eu experimento, com a qual eu contribuo, que me mostra que há fruto do Espírito na vida de vocês, eu vejo isso, qual é essa atmosfera? É a atmosfera do Evangelho, é a atmosfera de Jesus, é a atmosfera do Espírito e portanto não importa a duração do culto, não importa se é cântico ou hino, não importa como você adora a Deus, se você ergue a mão, se você não ergue, se você dá glória a Deus, você não dá glória a Deus, não importa isso, importa esse fruto, porque o fruto é do Espírito e ele tem acontecido aqui, tem acontecido aqui, e eu quero trazer para a igreja três, três desafios nessa noite, primeiro lugar, primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, busque o Pai, busque a Deus, busque ao Senhor, busque experimentar Deus, busque ter mais experiências espirituais na sua vida, busque isso, cantamos aqui hoje, nessa noite, eu quero ir mais profundo, queira ir mais profundo, aproveite esse momento litúrgico de culto para buscar isso, para buscar o Senhor, a luz está apagada, ninguém está te vendo, chora na presença de Deus se tiver que chorar, tem um cântico que eu falei para o Augusto hoje, no poder do teu amor, aliás, não é esse não, desculpa, estou enganado, é um outro, se preciso chorar, eu chorarei, se é preciso gritar, eu gritarei, meu irmão, busque a Deus, busque a Deus, o culto começa a 6, mexer aqui, 6 e 20, já se tenha preparado para buscar a Deus, venha com fome de Deus, venha com fome da palavra, venha com fome do Evangelho, venha com fome do Senhor, busque ao Senhor, busque experimentar a realidade dEle na sua vida, busque ser cheio do Espírito Santo na sua vida, igreja, busque isso, deseje isso, tenha isso como alvo da sua vida, porque eu tenho certeza que a experiência espiritual que nós vamos ter, com o Pai revelado em Jesus, cujo Espírito é o Espírito Santo, vai produzir fruto bom, fruto bom, então busque ao Senhor, esse é o primeiro desafio que eu queria dar para a igreja nessa noite, segundo, mantenha essa atmosfera do Evangelho na nossa comunidade, densa, mantenha essa atmosfera densa, como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso por exemplo, celebrando, vindo aqui aos domingos, celebrando no culto da manhã, no culto da noite, venha no culto de espiritualidade, de quarta-feira às 20 horas, adore a Deus, adore a Deus nas oportunidades que você tem, aproveite as oportunidades, cada espaço, cada momento, cada ambiente, para manter, para cultivar essa atmosfera, não acho que vai ser a noite do avivamento que vai acontecer tudo, não vai gente, tem que cultivar, coisas boas, enraizadas e duradouras, elas são conquistadas, sabe, aos pouquinhos, é um trabalho de formiguinha, se você quer ter uma espiritualidade sólida, e principalmente, se você quer ter uma igreja, fazer parte de uma comunidade cuja atmosfera dá gosto de você acordar o seu moleque lá de oito anos de idade e falar, mano, vamos para a igreja hoje, vai ser bom, se você quer isso, você tem que cultivar essa atmosfera na igreja, sirva, use os seus dons, como que a atmosfera vai permanecer se você não se doa, vista a camisa da nossa comunidade, eu sei que tem marketing, que tem instituição, eu sei disso, mas é a nossa comunidade, é a nossa igreja, Deus nos colocou aqui e é o nosso papel contribuir para que essa atmosfera, ela continue densa, e mais, seja um fruto do Espírito, e para você ser um fruto do Espírito, você precisa amar, amar, ame, 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 semana que vem de manhã vai ter uma oportunidade para você amar gente que você não conhece, gente que não vai estar cheirando bem, gente que muita gente jamais perderia um segundo da vida para ir até lá, não para entregar o café, para entregar o café é fácil, é ir lá para quem sabe ali você ter dez minutinhos de prosa com quem vai estar na rua, ame, ame seu irmão e a sua irmã, ame, igreja, amem-se uns aos outros, isso é igreja viva, igreja vivada, igreja com fruto do Espírito, ame os seus amigos e as suas amigas, ame eles, ame a sua família, ame a sua família, faça tudo, tudo, a partir desse crivo, o que eu estou fazendo tem amor, porque aqui a lei está resumida, aqui acabou, não tem mais, você, segundo Paulo, não tem mais nem lei, é o amor, se você amar, se você amar, você vai ser um sinal de Deus nesse mundo, meu irmão e minha irmã, três desafios, busque ao Senhor, mantenha essa atmosfera densa e seja um fruto real do Espírito, amando, amém, quero te convidar a abaixar a sua cabeça nesse momento, enquanto a equipe de louvor se dirige para cá, e te convidar a se colocar diante de Deus nesse momento mais uma vez, especialmente você que é parte da IBQ, especialmente você que talvez já está se sentindo parte da IBQ sem ter o seu vínculo talvez formalizado com a igreja no sentido de hall de membros, quero perguntar para você se você vai ser uma pessoa que vai contribuir para que essa atmosfera de igreja viva, de igreja que dá fruto do Espírito, de igreja que ama, se você vai ser a pessoa que vai contribuir para com isso, coloca a sua vida diante do Senhor nesse momento, pensa o seu papel dentro dessa comunidade de fé, a importância que você tem para essa comunidade de fé e reflita sobre isso, Pai amado, nós queremos orar pela IBQ, Senhor, queremos orar pela IBQ, Senhor, não queremos que nenhum fermento ruim prejudique essa massa, não queremos, Senhor, que nenhum fungo contribua para a deterioração dos frutos, Pai, em nome de Jesus, não queremos andar enfeitiçados como os gálatas, enganados como esses irmãos, e não queremos ser alvo da repreensão de Paulo. Queremos nos colocar aqui como igreja, Senhor, que te ama, que anseia te buscar diariamente, comunitariamente, e que anseia por dar fruto, que não falte na IBQ fruto do Espírito, Senhor, que não falte na IBQ sinais de bondade no nosso meio, que não falte na IBQ sinais de paciência no nosso meio, que não falte na IBQ sinais de mansidão no nosso meio, que não falte na IBQ amor, Pai querido, que não falte na IBQ o fruto do Teu Espírito Santo, que não sejamos levados, Senhor, para todo lado, por cada nova raipada das mídias sociais, Senhor, que não sejamos tolos, ingênuos, Pai, de nos iludirmos, com aquilo que não tem nada a ver com o verdadeiro fruto do Espírito, que essa comunidade de fé possa ser reconhecida, como ela tem sido reconhecida, Pai, eu Te louvo por isso, porque eu sei que é graça Tua sobre nós, reconhecida como uma igreja viva, ligado, Senhor, obrigado, porque como eu ouvi de duas mulheres, nas últimas duas semanas, esse espaço aqui, Senhor, tem sido um espaço que tem trazido cura, e tem trazido vitalidade, Senhor, que o Senhor use os meus irmãos, as minhas irmãs, que eles coloquem os dons deles, Senhor, a sua disposição, que dia após dia, dia após dia, essa igreja, ela experimente da Tua realidade e frutifique, experimente do Senhor e gere fruto, em nome de Jesus, amém, amém.